Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo uma sobremesa com tapioca granulada Essa tapioca aqui, ela é granulada Aqui nessa tigela eu vou colocar uma xícara dessa tapioca E 500 ml de leite quente Ó, vou colocar tudo, tá? Tá bem quente Vou mexer E vou deixar essa tapioca descansar Aqui dentro desse leite quente, tá? Pessoal, olha, ó como ficou, ó Viu? Ele fica assim, ó O leite tava quente, né? Ó Fica desse jeito, tá? Agora eu venho com uma caixinha de creme de leite Uma xícara de coco ralado, sem açúcar Vou mexer Hummm Ó Agora, pessoal, eu vou pegar e vou colocar Uma colher de sobremesa de adoçante Esse adoçante é líquido, tá? Vou mexer Aí agora eu vou colocar 100 ml De leite de coco, tá? Aí você vai mexer Nesse lugar do leite de coco Quem quiser colocar leite condensado Pode tá colocando, tá? Aí não coloca o adoçante, tá? Quem puder tá comendo o leite condensado Pode tá colocando o leite condensado Mas tira o adoçante Ó Olha isso, gente Olha essa delícia, ó Agora eu vou colocar nessa travessa Agora eu vou levar ele pra geladeira Pra gelar essa delícia Oi, pessoal Voltei Olha só Deixei a minha sobremesa na geladeira, tá? Nessa delícia eu vou colocar Um pouco de leite em pó desnatado, tá? Olha isso Hummm Coloquei o leite em pó aqui Vou colocar mais um pouco de coco ralado Sem açúcar Vai ficar uma delícia, pessoal Essa sobremesa Agora Vamos partir essa delícia Essa sobremesa de travessa Ó Hummm Vou colocar aqui no prato Olha isso Olha isso Hummm Muito gostoso Aí eu venho aqui com mais um pouquinho de Leite em pó Ó Hummm E agora eu vou Comer essa gostosura Olha isso Ó Gente Hummm Muito gostoso Hummm Delicioso Ó Mais um pedacinho Hummm 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 Vamos comer mais um pedaço Ó Façam aí que vocês vão adorar Hummm Hummm Olha isso Gente Ó Se vocês quiserem deixar ele mais mole Pode estar colocando mais leite, tá? Mas desse jeito Dá uma delícia Hummm Ó Hummm Obrigada pela companhia de vocês Fica com Deus Tchau 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 Obrigado.